O que fala na ciência, nas fontes da enxaqueca? Com aumento do nível de colesterol, qualidade de vida. Eu lembro do senhor ter comentado, foi o doutor William, lembro em B1, já faz há um tempo, e recomendado para o tratamento da enxaqueca, que teria sido alguma, não vou dizer contrariedade, mas uma dificuldade na aceitação do reencarne, se não me falo a memória, né? E o tratamento que o senhor tinha passado, que a pessoa se deitasse em posição fetal, num quarto escuro, em estado de prensa. Fui perto, doutor, mais ou menos. Mas nem cheguei perto. Assimilou a ideia em 15%. 15%, melhor do que 1, né? Melhor do que 1, né? Realmente, aqui é que ela nos fala de ordem e prioridade de execução. Você tem o desejo e a necessidade de viver. Tudo que chega ao seu pensamento e aos seus sentimentos, me devem o conforto, sem movimentos, está movimentando. Você existe aqui uma classificação do que é necessário para você ser feliz. E aqui não retiramos nenhuma dos itens que você julga para ser feliz. Porém, a enxaqueca vem quando nós invertemos a ordem de prioridade. E verifique aonde o sentimento ou o pensamento está invertendo a ordem de prioridade. Não digo que está errado, mas a ordem de prioridade é que está fazendo. Quando a ordem de prioridade é errada, ela nos cria grande desconforto. E um dos confortos vai para o sistema de infância central. Termino. Obrigada. Jesus, amém, só o Senhor. Muita paz. Obrigada. Obrigada pelas aulas. Quando, em suas orações, não esqueçam da pátria do Evangelho, roga Jesus que continue amando esse povo e que nutra o sentimento desse povo com o bem-estar, com a tolerância. O amor que brota do coração sincero dos senhores elimina milhões de massas, milhões de toneladas de massas trevosas produzidas por mente de desequilíbrios. Senhoras e senhores, o homem bom ama a sua família. A família boa ama o seu povo. O povo bom ama o seu Deus. Obrigada. Obrigada. Obrigada.